Sabe rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal E galera, no meu vídeo que eu falei sobre os melhores pilotos de drift do mundo Muita gente me perguntou sobre um piloto em específico Então hoje, nós vamos então finalmente falar sobre ele O grandioso, o melhor piloto de drift do mundo Ken Block Mas peraí, eu não me lembro do Ken Block ter participado de nenhuma etapa de um campeonato de drift Na verdade eu nunca vi ele fazendo drift Peraí Bruno, como assim? Ken Block não faz drift? Pois é galera, Ken Block não faz drift É galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Ken Block, mas eu vou tentar explicar essa confusão Mas antes de mais nada eu queria dizer uma coisa Se você gosta do Ken Block, fique tranquilo que eu não vou falar mal do Ken Block E se você não gosta do Ken Block, também fique tranquilo porque eu não vou lamber as bolas dele Na verdade, nesse vídeo eu vou explicar porque que tem essa confusão com o Ken Block ser piloto de drift e tudo mais E também porque que o Ken Block é tão famoso Afinal de contas, muita gente perguntou pessoal no vídeo Cadê o Ken Block? Cadê o Ken Block? Pois é, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele Um cara muito famoso que não é piloto de drift, mas é famoso Ken Block Bem, muito provavelmente você já viu algum vídeo, conhece, já viu o carro de Ken Block Ele que é um dos caras mais famosos do automobilismo sem nunca ter ganhado nenhum campeonato sequer Isso mesmo, um dos pilotos mais famosos do mundo nunca ganhou um campeonato sequer Mas vamos entender primeiro quem que é esse cara Kenneth Block tem 50 anos galera, 50 anos e nasceu em Long Beach, Califórnia Pra quem não sabe, o Ken Block começou de verdade no automobilismo como piloto profissional somente em 2005 Isto é, com 37 e 38 anos É uma idade um pouco velha pra você começar no automobilismo A questão é que o Ken Block, ele é cofundador da DC Shoes Vocês devem conhecer uma marca de tênis, boné e tal, eu me amarro pra caramba E o Ken Block foi um dos fundadores Ou seja, o cara é um empresário, um homem de negócios E isso explica muito o fato dele ter começado tão tardiamente no Rally Mas não quer dizer que ele é um cara ruim não Na verdade em 2005, quando ele começou com seu Subaru WRX Ele ficou em quarto lugar no ranking geral do Rally das Américas E foi eleito o estreante do ano daquele campeonato Em 2006, juntamente com o Travis Pastrana Que era um piloto de motocross Ele fundou a equipe de Rally da Subaru Ele participou do primeiro evento de Rally do X Games E ficou em terceiro lugar Além disso, no campeonato de Rally das Américas Ele finalizou como segundo lugar no ranking geral Em 2007, ele participou pela primeira vez De algumas etapas do World Rally Champion O WRX, que é o campeonato mundial de Rally No finalzinho deste ano, ele gravou o seu primeiro Gincana Este foi um vídeo muito visto E deu pontapé pra todos os outros vídeos que ele criou Em 2008, ele começou com um carro totalmente novo O Subaru WRX, já com algumas cores diferentes Com bastante evidência da DC, da Monster e várias outras marcas Esse carro, muita gente vai lembrar, ele marcou a época E foi com esse carro que ele lançou o Gincana 2 Esse que foi um dos vídeos mais vistos do mundo do YouTube Ele inclusive recebeu o prêmio de vídeo viral daquele ano E é o vídeo que lançou o Ken Block para o mundo Em 2010, ele encerrou o contrato dele com a Subaru E iniciou uma parceria muito forte com a Ford A partir desse ano, ele começou a andar com o Ford Fiesta Um Fiestazinha muito louco Ford Fiesta RS Que mano, aquele carro era top demais E em 2014, ele estreou numa nova categoria Que é a Rally Cross Basicamente junta carros de Rally Num circuito fechado Dentro de um estádio ou de um autódromo Bem, eu falei pra vocês um pouquinho do histórico do Ken Block Como vocês puderam ver, Ken Block é um piloto de Rally e de Rally Cross Ele nunca fez Drift na vida, pessoal O que ele faz durante aquelas gravações do Gincana se chama Power Slide Qual que é a questão? O carro de Rally é tração nas quatro rodas Tração integral O reglamento do Drift diz que os carros precisam deslizar somente com a tração traseira Ou seja, o que ele faz não é Drift Ken Block nunca participou de uma etapa de Drift no mundo Isso não significa que ele não mandaria bem Na verdade, eu acredito que se ele pegasse um carro de Drift Ele tocaria muito, porque ele é um cara bom A questão é O que eu vou falar agora é a minha opinião pessoal Ken Block é um bom piloto? Sim, eu acho o Ken Block um excelente piloto Ele é o melhor piloto do mundo? Não, ele não é o melhor piloto do mundo Em nenhuma categoria que ele participa Mas a questão é, pessoal O que o Ken Block nunca quis ser o melhor piloto do mundo? Essa que é a verdade Imagine um jogador de futebol que vai começar a jogar com 38 anos Ou que seja um jogador de tênis Sei lá, qualquer outro esporte Quem conseguiria ser o melhor do mundo na sua categoria Iniciando profissionalmente com 38 anos? Ninguém E é isso que acontece com o Ken Block Ele nunca teve a pretensão de ser o melhor piloto do mundo A grande verdade é que eu sou um fã do Ken Block Eu me inspiro muito nele Mas não como piloto Como marqueteiro O Ken Block conseguiu uma das coisas que nenhum piloto do mundo conseguiu fazer Ele simplesmente parou cidades Ele conseguia patrocínio muito facilmente Isso porque ele tinha a mente voltada para o marketing Por isso que eu me baseio tanto nele Porque, como vocês podem ver, eu gosto muito de marketing Eu gosto de produção Eu gosto de ter um carro bonito E o Ken Block sempre fez isso com muito talento Beleza, vocês já conheceram um pouquinho sobre Ken Block, certo? Vamos conhecer agora um pouquinho sobre os carros dele O primeiro carro que ele começou a competir Foi o Subaru WRX STI Ele na sua primeira versão era meio preto, com azul Não era muito legal com ele que ele gravou o primeiro Gincana Depois aí ele mudou o modelo do Subaru E ele também já pegou esse carro para si E aí sim era o modelo mais extravagante Com partes branca, preta, bastante verde Da Monster, da DC Foi um carro muito bonito Depois que ele fechou com a Ford De 2010 a 2015 Ele utilizou um Ford Fiesta E aí sim, ele extravagou nas cores E no layout do carro E eu vou falar para vocês Eu passei muitas horas analisando e apreciando os carros dele Para criar o meu carro de drift A partir de 2016 ele largou o Ford Fiesta E aí ele começou a utilizar o Ford Focus RS Para quem não sabe, o Focus RS era um carro muito forte Só que de tração dianteira Ken Block foi uma das pessoas que juntamente com a Ford dos Estados Unidos Desenvolveu um Ford Focus com tração integral Isso mesmo, Ken Block fez parte do projeto de desenvolvimento do Focus RS atual Então não é por menos que ele começou a usar esse carro também Para todas as suas competições Em 2014 ele também apresentou para o mundo O seu Ford Mustang 1965 Todo modificado e com tração integral Depois de algumas versões Esse carro veio com um biturbo E mais de 1400 cavalos Apelidado carinhosamente de Unicorn Esse carro era um espetáculo E fazia muita fumaça Em 2017 ele também veio com um carrinho um pouco estranho Um Ford Escort 1991 Bem, esses foram alguns dos carros que o Ken Block já teve E ainda tem Agora vamos falar sobre Jim Canna Esse que com certeza foi o vídeo que levou o Ken Block a ser o que ele é hoje Que mostrou o Ken Block para o mundo O primeiro vídeo do Ken Block com o Jim Canna aconteceu em 2008 Quando ele tinha um Subaru mais antiguinho lá E ele fez um treino num aeroporto abandonado Com algumas câmeras e tudo mais E foi um sucesso galera Eu me lembro até hoje de ter visto esse vídeo Um vídeo muito bacana E era algo que ninguém tinha feito até então O auge desse vídeo foi quando ele fazia uns zerinhos Em cima de um Segway Que é aquele negocinho elétrico que anda sobre duas rodas Esse vídeo conta atualmente com 15 milhões de visualizações Não é todo mundo que conhece Mas ele foi o primeiro de Jim Canna Em 2009 então ele repensou sobre tudo E transformou aquele treininho num vídeo viral Com o seu Subaru WRX ele fez um vídeo para DC No porto de Los Angeles O porto eu acho que estava meio abandonado O vídeo explodiu na internet Recebendo vários prêmios pelo mundo todo Esse vídeo conta com mais de 50 milhões de visualizações E uma das partes que o pessoal com certeza deve se lembrar É quando ele passa com as rodas traseiras Sobre algumas lâmpadas fluorescentes A partir do momento que ele viu que os vídeos deram muito certo Ele obviamente continuou fazendo Em 2010 já com o patrocínio da Ford Ele fez um vídeo numa pista lá na França O vídeo deu mais certo ainda que a versão anterior E deu 64 milhões de visualizações A parte mais memorável desse vídeo É quando ele passa numa rampa inclinada Lá no autódromo da França Mano esse vídeo é muito doido O G-Cana 4 foi produzido no estúdio da Universal Lá na Califórnia Não é um vídeo tão visto Apesar dos 31 milhões de visualizações Muita gente não se lembra Do Ken Block derrubando um macaco em cima da escada Em 2012 o Ken Block lançou o G-Cana 5 Que foi o auge dos seus vídeos Alcançando 92 milhões de visualizações É disparado o vídeo mais visualizado de todos do G-Cana E não é por menos Ele simplesmente parou a cidade de São Francisco Que é uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos E levantou muita fumaça e derreteu o pneu no meio da cidade O cara tem que ter muita moral pessoal Pra parar um dos maiores centros comerciais dos Estados Unidos Simplesmente pra gravar um vídeo Ou é muita moral ou é muita grana né A verdade é que esse foi um dos vídeos mais legais E mais desafiadores que ele fez até hoje E uma das partes que vocês com certeza devem lembrar É quando ele salta das ladeiras de São Francisco Com o seu Fordzinho Fiesta E foi a primeira vez que a gente viu alguma pessoa Fazer na realidade algo que a gente só tinha visto até então No videogame O Gincana 6 ainda foi gravado com o seu Ford Fiesta E foi feito com uma pista toda montada O grande diferencial é que esse vídeo não foi feito pra DC Shoes Foi feito para a franquia de jogos Need for Speed Eu particularmente não acho muito legal Comparado ao último por exemplo Mas com certeza essa pista ficou muito famosa E muitos jogos adotaram esse estilo Gincana Em 2014 eles lançaram o Gincana 7 E aí esqueça Ford Fiesta Nesse vídeo eles lançaram o seu Mustang 1965 Ele ainda estava numa configuração menos potente Só 800 e poucos cavalos Mano aquele carro é muito doido Ele é todo socadão assim Tração nas quatro rodas Derrete o pneu Muito bonito Foi um vídeo muito bacana também Que ele andou pelas ruas de Los Angeles E o auge desse vídeo claro é ele fazendo zerinhos Enquanto um lowrider pula sobre ele O Gincana 8 foi feito em Dubai Com certeza aí nesse vídeo ele não precisou de grana nenhuma Com certeza os Sheik pagaram tudo pra ele Nesse vídeo ele faz o que ele já fazia nos outros vídeos Zerinho, derrapada O grande diferencial que agora ele faz no meio dos carros da polícia de Dubai E pessoal, não são carrozinhos igual o nosso Assim, Palio Weekend, Renault Duster Mano, os carros lá da polícia de Dubai São os carros Por isso que eu acho que esse vídeo também ficou tão famoso Porque o vídeo em si não teve muita graça não Em 2016 ele fez o Gincana 9 E foi numa área industrial muito parecida com os seus primeiros Gincana O Gincana 1 e o Gincana 2 A parte mais legal é quando ele passa na frente de um trem Eu não sei se é difícil fazer isso Mas com certeza ele não podia errar Porque se ele errasse eles iam ter que parar o trem Dar a ré e fazer tudo de novo Com certeza manobrar um trem não deve ser nada fácil Em 2017 fechando 10 edições do Gincana Ele volta com o seu Mustang 65 Agora o Runicorn V2 Isso porque agora ele tem dois turbos Elevando assim sua potência para 1400 cavalos O vídeo dessa vez não se chama mais Gincana Se chama Klimbicana O junção da palavra Gincana com Klimb Hill Que é subida de montanha Isso porque o vídeo acontece em Pikes Peak Que deve ser uma, se não a maior, subida de montanha do mundo Ela é muito famosa porque ela é muito desafiadora Só para vocês terem ideia pessoal Eu vou botar um vídeozinho aí De um Lancer Evolution caindo do penhasco Só para vocês sentirem o perigo que é este evento E o K-Block levou seu Mustang justamente para essa pista E fez algumas coisas muito loucas E o K-Block levou seu 97 E o K-Block levou seu amigo E o K-Block levou seuporte E o K-Block levou A不錯 de bola E o K-Block levou seu tamanho E o K-Block levou seus carros Apesar de ser um dos vídeos que eu mais gostei ultimamente, esse vídeo não teve muita visualização, somente 15 milhões né, comparado aos 90 que ele teve na quinta edição, não é muita coisa não. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de deixar o joinha no vídeo, se vocês gostaram é muito importante para a gente continuar fazendo um conteúdozinho top, porque dá trabalho fazer esses vídeos viu. E não se esquece claro de se inscrever no canal né pessoal. É isso aí então, eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui, valeu!